Essa estrada é muito longa Mas não dá pra se cansar Deixa para trás o medo Segue o fumo sem pensar Mas um dia a terra seca Corre pra mudar E depois se a água corre Pode caminhar Vai, vai sem medo Vai, vai correr Vai, vai fazendo Vai, vai mudando Vai, vai sem medo Vai, vai correndo Vai, vai fazendo Vai, vai mudando Pra lá do fim do meio Volta a começar Acredita e corta o freio Acha o jeito de voar Acredita e corta o freio Acha o jeito de voar Essa estrada é muito longa Mas não dá pra se cansar Mas não dá pra se cansar Deixa para trás o medo Segue o fumo sem pensar Mas um dia a terra seca Corre pra mudar E depois se a água corre E depois se a água corre Pode caminhar Vai, vai sem medo Vai, vai correndo Vai, vai fazendo Vai, vai mudando Vai, vai sem medo Vai, vai correndo Vai, vai fazendo Vai, vai mudando Pra lá do fim do meio Volta a começar Acredita e corta o freio Acha o jeito de voar Acredita e corta o freio Acha o jeito de voar Vai, vai mudando Vai, vai mudando Vai, vai mudando Vai, vai mudando Pumdi puderundá A pół Fundi puderundá Pumdi puderundá Pumdi puderundá A CIDADE NO BRASIL